Boa noite senhoras e senhores, hoje estamos aqui nas malditas ruínas, tá, porque hoje é dia de tomar em, tomar bem no meio do cu, tomar no cu. E aí Alex, como é que tá aí cara? Tá mesmo. Tá mesmo a bosta né cara, puta que pariu, mas que merda hein cara. Eu não sei da onde que eu tiro vontade de jogar esse jogo ainda cara, mas né. Merda, toma aí cara. Espero não ficar morrendo nessa merda né, vou tentar passar de perto, eu não lembro mais esses caminhos aí cara. Não lembro mais de nada nessa porra pra dizer a verdade. Aqui tu cai né. Você cai. Não, na verdade tu passa, eu não. Você cai. Não quero cair. Quando eu gravei com o Guzango, ele foi nadado nessa parte aqui, caralho, isso fudemos demais cara. Puta que pariu velho. É muito ruim esse jogo. Se bem que, né, é um porra mesmo. Urrrr! Beleza! Acabei de falar né, detalhe. Tá violento hein. Tá violento hein. Tem pena dos caras não, meu? Por que que tu não tira essa reação de ataque ridícula? Eu criei sem, é impressão tua. É, por que eu tô tirando e você tá sendo sangue então? Ou eu... Ah, eu criei duas vezes. Acho que eu esqueci na segunda vez, eu acho. Não quer mono nem macaco E aí, como é que tá a coroa lá, Alex? Não falou com ela, não? Nem falei, cara. Tem uma coisa melhor pra fazer Eu tinha falado teu pau mesmo no cartão lá? Tinha O Alex vendeu uma câmera pra uma coroa com a falta do pau na memória Beleza, tá? Eu falei assim, cara Vai gostar, cara Então, é por isso que você tinha que comer ela, ué Cara, a coroa vai te ensinar um Kama Sutra fudido, cara Tu nunca mais esqueceu o bagulho Nenhuma outra mulher vai te ensinar a lançar uma coroa Cadê isso aí? Você se engana Ainda mais se ela for casada Se ela for casada, melhor ainda Tá passando mal aí, cara? Não Aqui, ó Ai, meu pau Lembra de qual é aquela parte do sol lá, meu? Eu nunca decorei aquela bosta Tão fudido Tô atirando, porra Por que que não Começa a trazer a porra da Magno mesmo aqui, cara O bagulho vai ficar louco Aí O bagulho vai ficar louco, zó Boa, mira Bora, caralho Eu quero passar essa merda logo Não quero fazer essa parte aqui Vou embora, cara Pelo amor de Deus Não quero mais, cara Essa merda dessa parte aí Agora vem aquela bola de fogo do caralho Eu quero passar correndo Que cu Ah, foi Que merda Pensei que não tinha conseguido É, tava esperando o comando Falei, que porra é essa Ah, bugou essa caralho Não tem nada Cara, essa parte é muito merda Tem que correr pra caralho Aqui, não tem? Ah, puta que pariu Aperta comando, Alex Puta merda, cara Cara, se você tem o dedo de punheta Não é comigo, tá? O que tem a ver O que tem a ver Que é o dedinho da punheta, ué Nossa O polegar, cara Eu não sou bom apertar com a mão esquerda Esse é o problema, viu? Por que você não aperta com a direita? Eu tô apertando com a direita agora Fiz uma coisa Ali no próximo é A e D? A e D? Não é Aleatório Aí, ó Já era Acho que eu morri Tomar no cu, cara Odeio apertar comando no joguinho, cara Odeio apertar comando Acontece, né? Acontece Acontece com os melhores Puxou o meu badalo aí, caralho Cara, eu não lembro de nada nessa merda, cara É a porra do carinha lá, meu Que morcego maldito, né? É um altamente fudido aqui, cara Acho que vai primeiro Vem baixo Vai na frente, então Tem que puxar cada um de um lado, né? Que bosta Acho bem chato Ah, vá Pega aí, ó Vem aí Vou fazer a volta aí, né, cara? O que tu acha? Cala a boca Vou ficar te chamando ainda Só parar de ser otário Seu babaca Que partezinha merda, hein, cara Pô, e se eu não passar aqui Sem reclamar Não é a mesma coisa, cara Puxou o meu badalo É isso E agora? Por aqui? Aparentemente não Vem aí Ó, segue o fluxo Tem que descer aqui Não dá o descer aqui, né Fazer a volta Agora Fudeu É Ah, meu Deus Não dá o descer aqui Não tem nada, querido, não tem nada. 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 Tem uns caras aqui atrás, tá? Eu dou conta, rapaz. Aqui, olha. O cara sumiu? Bom game. Tem que descer lá, né? Sabe onde quer? Desce lá. Tem. Esse cara é bom, hein? Cara é bom, cara é bom. É que dá R.E. aí depois pegar umas minas lá pra matar aquele bicho escroto. Rápido que tem um bicho aqui. Vou pegar a Magno. Vai ter uma chance puxar, só não vai dar. Boa noite. Boa noite. O que é o Flávio? O que é o Flávio? Agora eu desço? Como é que é? Não tem muito o que fazer aqui em cima mesmo Balzinho aqui, não lembro o que é Vamos ver essa bosta aí É cara, aquela azulzinha lá vai ficar pro outro vídeo Não tô nem aí, vai tomar no cunho, não quero fazer aquela porra lá não E agora? Deixa eu lembrar aqui Pra cá Tem cara de si mesmo Cadê a merda do bicho? Próxima lava Pro de que, meu irmão? Pro de coreia Pro de que é, meu neguinho Não é aqui Sabe algo a respeito? Ai, que bosta, cara Não, eu tava aqui em cima, cara Eu vim daqui dessa porra Não é daqui do lado, aqui, ó Tem que andar E aqui, ó Aqui mesmo Aqui mesmo, cuzão Jogar um metrozinho daqui a pouco, né Porque, né Tudo é bom Já era Dá um RR aí Pegar uma Magno Ai, ai Pera aí, deixa eu ver Tira esse rifle Tá aqui Pra que partiu essa porra aí, não quero Caramba, tá aqui Tem mais bala de Magno que de 12 no inventário Tem um pente aí Um pente aí Bom assim Ótimo Travar um spray só Porque, né Não precisa Mais que isso Porque, né Aí, ó Opa Opa Tá bugada Tá bugada a mina Não funciona o bagulho Caralho Que ridículo Que ridículo, cara Puta que pariu Caralho Que bicho inútil Cara Mas Que bicho Merda Cara Caralho Muito easy Vai se foder O lugar aqui é bonito Pena que é um cuzinho De passar Uma merda Parece Tipo castelo Castelo Labirinto Merda Lugar ruim pra caralho Vai tomar no cu Grande Vesker Então é isso aí Vão ficando por aqui Nessa merda Tá ligado Se você gostou Deixa aí Seu joinha Favorito Pra dar uma divulgação É isso aí Se foda Próxima vez Eu arrumo Essa merda Esse inventário Falou Viado Falou